E hoje aqui no Motor Driver, Peugeot 2008 na versão Stile, modelo 2023. Eu vou mostrar tudo o que mudou e o que traz essa nova versão do Peugeot 2008, crossover da marca que foi lançado em 2015 e trouxe pequenas alterações, principalmente relacionada a equipamentos, para tornar ele bastante atualizado em relação ao mercado. Então, já faz o seguinte, deixa aí o seu like, se você não é inscrito no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok, arroba motordriverbr. Na linha 2023 do Peugeot 2008, essa cor aqui é novidade, é o cinza artense, que veio junto com a versão Stile. E aqui na frente, nós não temos grandes mudanças. Os faróis permanecem halógenos com a luz diurno em LED. Farol de neblina aqui embaixo também, envolto a essa capa plástica aqui na cor preta. E também a grade totalmente escurecida, com os emblemas também escurecidos, justamente para dar mais esportividade para o carro aqui na versão Stile. E debaixo do capô, sim, o motor 1.6 aspirado, que você já conhece. 1.6 16 válvulas, que entrega 120 cavalos de potência e 15,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com gasolina. Acoplado a ele, o câmbio automático de seis marchas da Aizin, que possibilita mudanças de marchas manuais pela alavanca. O Peugeot 2008 você já conhecia no Motor Driver, porque ele passou por aqui em diversas versões. Mas agora, se você quiser conhecer pessoalmente esse carro e fazer inclusive um test drive, eu quero fazer um convite para você. Loja Destaque Peugeot em Atibaia e futuramente em Bragança Paulista e também no Litoral Norte. Você pode conhecer o 2008 Stile, também conhecer a versão Gris, conhecer a versão Alure e também o motor turbo, que este carro também oferece. Pode dar uma volta, conhecer o carro e, claro, fazer o melhor negócio no seu Peugeot 2008, com a melhor avaliação do seu semi-novo. Então, o endereço da loja está aqui na descrição do vídeo. E você já sabe, né? Peugeot é aqui, ó. Grupo Destaque. Já aqui na lateral, ele recebeu rodas de liga leve, escurecidas, assim como o retrovisor. Esse bedzinho Stile, que no 208 fica ali na coluna C, aqui no 2008 fica no paralama e o teto na cor preta. E lembra aquela moldura cromada que tinha aqui em cima? Pois é, agora também ficou preta e essas foram as atualizações aqui na lateral do 2008. Já aqui na traseira, o Peugeot 2008 permanece com as lanternas em LED e ele ganhou esta barra preta, que liga uma lanterna à outra e perdeu o leãozinho, tendo somente o nome Peugeot escrito aqui atrás. Temos aqui também a câmera de ré e o compartimento de 355 litros de capacidade, o que está na média entre os SUVs compactos. O estepe fica aqui de baixo, é de uso temporário e roda de aço. Agora, lá dentro, também tiveram pequenas mudanças que eu vou mostrar para você agora. Vem comigo ver. O Peugeot 2008 tem 2,54m de entre-eixos e essa daqui é a minha situação. Eu tenho 1,90m de altura, o banco dianteiro está ajustado para mim e para eu viajar bem aqui, bom, pernas abertas, não dá para ir com os joelhos totalmente fechados aqui atrás do banco traseiro. Claro, eu tenho 1,90m de altura, se você tiver uma estatura menor do que a minha, com certeza você vai viajar bem melhor aqui. Minha cabeça não pega no teto, então nós temos aqui relativamente um bom espaço para a cabeça. O acabamento da porta aqui é totalmente em plástico, temos um tecidinho aqui no apoia-braço, o vidro elétrico, maçaneta na cor prata e aqui nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, nosso cinto de três pontos, o ISOFIX, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, temos aqui as alças e não temos porta USB, nem carregador 12 volts, nada. Aqui somente dois porta-copos e só isso. Já aqui na frente o painel tem pouquíssimas alterações, ele é totalmente, olha, plástico rígido, tem aqui as mudanças de textura, mas é um painel bastante bem montado, um painel bem acabado, aqui em cima tem black piano, aqui embaixo também tem black piano, aqui nós temos o volante, que tem ajuste de altura e também de profundidade, o que facilita muito na hora de você encontrar uma excelente posição para dirigir, e aqui nós temos o formato iCockpit, que já é consagrado na linha Peugeot. Agora, falando da central multimídia, é uma central multimídia flutuante de 7 polegadas, que espelha Android Auto e Apple CarPlay, porém, olha, o cabo para você plugar é aqui na parte de cima. Ela tem aqui este botão físico que você desliga a tela e aqui todo o restante é touch, tanto os botões para você acessar o menu, quanto para você aumentar e reduzir o volume. E aqui, olha, você tem música, navegação, configurações, mas a navegação é no seu aplicativo de mapas, não é navegação nativa. E aqui você tem aplicações, que é justamente o Android Auto ou o CarPlay, e os apps do veículo, que na verdade é o computador de bordo do carro, onde você tem todas as informações que você tem também no painel. Aqui você tem configurações, onde você pode ajustar perfis e tudo mais, e de fato, é sim uma central multimídia muito simples, mas que funciona bem e entrega o que ela se propõe. Logo aqui de baixo nós temos a saída de ar e aqui o painel do ar condicionado, que sim, é digital, é automático e tem duas zonas. Então aqui, olha, eu venho no botãozinho e eu vou subindo a temperatura conforme o meu gosto. Aqui nós temos o botão do pisca-alerta e a central de travamento das portas, desembaçador dianteiro, o botão do automático, para ligar o ar condicionado e o desembaçador traseiro. E aqui, onde você direciona o fluxo de ar, para você aumentar e reduzir a ventilação. Ele vai aqui para cada meio estágio, né? Ele não pula um estágio só. E aqui o botão de recirculação do ar, e aqui para você aumentar a temperatura para o lado do motorista. Logo aqui de baixo nós temos outra porta USB e uma tomada 12 volts. Porém, esta tomada USB aqui, ela não acessa a central multimídia, ela somente recarrega o seu telefone celular. E aqui nós temos a alavanca do câmbio, dois porta-copos aqui, né? A alavanca do câmbio, que você tem as posições parking, ré, neutro e drive, onde você tem as mudanças sequenciais aqui, modo esporte e também o modo eco. Então, para você mudar de marcha no modo manual, para frente você aumenta, para trás você reduz, como sempre foi em toda a linha Feijô. Aqui nós temos a alavanca do freio de mão, um porta-copos, aliás, um porta-copos não, um porta-objetos bem rasinho, e os dois porta-copos aqui na parte de trás. Agora, falando de volante, nós temos aqui o volante do 2008, que deste lado você tem o ajuste de volume e o source, né? Que na verdade é a fonte onde você vai escutar a sua música favorita, você clica aqui e ele vai mudar lá para o rádio, ou então para qualquer outro sistema, que aqui no caso é o do Apple CarPlay. E aqui nós temos deste lado do volante os botões aqui para você acessar a lista. Então, por exemplo, você pode mudar de música por aqui e tal. Ele perdeu, no final das contas, algumas funções e ficou mais simples aqui. Nós temos aqui este volante, né? Onde nós temos a visão iCockpit, aqui, olha, bem na visão do meu olho, para justamente você ver o que eu vejo. E você tem o arco do volante bem aqui, fazendo a volta do painel do cluster. E aqui nós temos a chave de seta, onde nós não temos o acendimento automático dos faróis, tá? Nós temos aqui faróis de neblina e tudo manual. E aqui também, tudo manual. Não temos o limpador de parabrisas automático. Lá no painel? Bom, vamos lá. Nós temos aqui, olha, do lado esquerdo, marcador de temperatura e o contagiros do carro. Do lado direito, nós temos o velocímetro e o marcador de combustível. E ao centro, nós temos este pequeno computador de bordo, aonde nós temos o relógio, a posição da marcha que você está, quilometragem ou do metro total, trip A, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média e o trip A. Não temos aqui trip B. E também temos o velocímetro, que é digital. Um painel bastante simples, mas é um painel bastante bonito, na minha opinião, bastante funcional, inclusive. Aqui nós temos plafom de luzes, retrovisor que não é fotocromático. Você tem aqui a linguetinha para você poder operar. E é isso. Não tem nada de mais esse painel. É um painel bastante simples aqui do 2008. E aqui na porta nós temos, além do tecidinho, né? Aqui é colchoado. A maçaneta na cor prata. Os quatro vidros elétricos, que só tem a função um toque para o motorista e o módulo de subidas não existe aqui. Então, para você sair do carro, você tem que subir todos os vidros. E aqui, retrovisores elétricos, aqui para você ajustar muito fácil, padrão que você já conhece. Então, deixa eu ajustar novamente o banco aqui para a minha posição. Tudo certinho, os punhos em cima do volante. Hora de acelerar o Peugeot 2008 Stille, que eu vou falar para você como é que esse carro anda. Bora lá! E aqui no Peugeot 2008 Stille, a questão de posição de dirigir permanece sendo a mesma. Isso porque nós temos aqui bancos que apoiam muito bem tanto as costas quanto as pernas. E todos os ajustes deste banco aqui é manual, tá? Então, nós temos o ajuste do encosto totalmente manual, o ajuste de distância e de altura do assento também. Porém, nós temos aqui ajuste de altura do cinto de segurança e temos também altura e profundidade do volante. Isso faz total diferença na hora de você encontrar uma excelente posição para você dirigir. E aqui, nós temos o formato do painel iCockpit. Então, você tem uma posição onde o volante permanece numa posição mais baixa e o painel fica bem acima do arco do volante. É uma posição bastante gostosa de guiar. Eu, honestamente, gosto muito. Há quem estranhe e, de fato, sim, causa estranhamento no começo. Mas depois, quando você acostuma, de fato, você não quer outra coisa. O iCockpit é, de fato, algo muito legal que a linha Peugeot trouxe para os seus modelos. E andando com esse carro aqui, nós temos um motor 1.6 aspirado que entrega 120 cavalos de potência quando utilizando o etanol e 113 cavalos de potência utilizando gasolina com 15,4 kgfm de torque quando abastecido com gasolina e 15,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Ou seja, é bastante parelho o que você tem aqui. E o câmbio é o Aizin de seis marchas. Sim, câmbio automático de seis marchas aqui no Peugeot 2008. não existe mais Peugeot com câmbio quatro marchas. Então, se você um dia escutar ah, mas esses Peugeot novos com câmbio automático é ruim? Esquece isso porque esse câmbio aqui é Toyota. Então, não tem o que errar. Tá bom? Então, câmbio de seis marchas com opção de mudanças manuais pela alavanca e ele ainda tem a função Eco e também a função Sport. É um motor que rende absurdamente bem? Olha, dentro do que ele se propõe a te entregar ele rende muito bem sim. Não são números exuberantes de potência e de torque e de fato ele nem tem proposta de entregar tudo isso. Se você quiser uma entrega melhor aí você já tem que partir para a versão THP que é turbo que aí temos 173 cavalos de potência e 165 na gasolina mas aqui o que nós temos no motor aspirado é um desempenho muito honesto, tá? Onde você tem um carro que ele vai muito bem obviamente não te entrega esportividade mas ele também não te deixa passando raiva literalmente quando você está numa subida ou quando você precisa de uma retomada para fazer uma outra passagem. Porém você tem aqui dois pontos aqui eu estou no modo normal de direção. Quando eu coloco no modo eco o câmbio simplesmente derruba muito rendimento aqui do 2008 então se você busca a economia você vai ter de combustível porém o desempenho também você vai ter uma queda bastante acentuada. Já no modo esporte a conversa muda completamente porque aí você tem um desempenho mais arisco do carro só que em consequência o seu consumo de combustível também vai ser bastante alto então você tem o melhor o melhor dos mundos aqui no modo normal. Se você quer buscar o máximo de economia o que é até legal você utilizar na rodovia porque quando você coloca no modo eco e você já estabeleceu uma velocidade de cruzeiro na rodovia você liga o modo eco ele vai tombar o desempenho do motor mas ele vai te entregar mais economia de combustível o que de fato é muito bom e ajuda na hora de você economizar afinal de contas combustível continua sendo algo caro e a gente tudo que pode fazer para economizar combustível é sempre muito bom. Falando aqui de suspensão olha suspensão deste carro de fato ela só foi melhorando ano a ano. Este carro aqui já tinha uma suspensão muito boa mas agora tem aí a mão da Stellantis no meio um pouquinho de Fiat então de fato o carro está muito bom de suspensão uma suspensão firme confortável que absorve muito bem silenciosa principalmente e que não vai te deixar em qualquer situação de desconforto isso porque mesmo que você entre numa curva com um pouquinho mais de apetite ele vai segurar bastante o seu ímpeto até porque é um carro que também além da suspensão boa que te transmite segurança também é um carro seguro e aqui nós temos também airbags de motorista e passageiro nós temos airbags laterais também temos controle de tração de estabilidade temos aqui o assistente de partida em rampa porém nós não temos nada de direção passiva então nós não temos aqui o assistente de manutenção de faixa nós também não temos aqui o assistente de colisão absolutamente nada disso então você tem aqui um carro que tem a sua segurança porém nada tão exuberante também o principal ele traz para te manter seguro que são os airbags controles de tração e de estabilidade e o assistente de partida em rampa em questão de itens de conveniência nós temos aqui central multimídia de 7 polegadas já é uma central bastante conhecida que espelha Android Auto e também o Apple Car Airplay nós temos aqui ar-condicionado de duas zonas digital e automático nós temos aqui o conceito i-cockpit que não deixa de ser um item de conveniência além dos controles todos aqui no volante e temos também o controle de velocidade de cruzeiro que não é adaptativo e o limitador e você pode ajustar eles por meio do comando satélite que nós temos aqui logo atrás do volante de fato é um carro que ele não tem tanta coisa ele não tem um pacote de opcionais que encha tanto aos olhos mas é um carro sim que traz o principal para você ter uma excelente convivência com o carro tanto que se você está buscando um SUV de custo-benefício eu estou para te falar que este daqui é uma excelente opção isso porque você tem um motor 1.6 câmbio automático de 6 velocidades um carro bastante bom para você guiar um carro confortável é um carro que de fato vai entregar o que você precisa em questão de espaço interno e também de porta-malas e ainda com um bom conjunto mecânico até porque este motor 1.6 é um motor que já está aí há mais de 20 anos na linha da Peugeot mais de 20 anos? bom, se não tiver mais de 20 anos está por perto disso e equipava desde o Peugeot 206 lá do finzinho dos anos 90 e vem até hoje passando pelas suas atualizações passando pelos seus ajustes para efetivamente se tornar um motor bastante eficiente com bastante economia agora se você quer saber em relação a consumo bom, para variar eu nunca consigo fazer um consumo que o Compete indica tanto que o Compete diz que este carro aqui na gasolina que é o combustível que eu estou abastecido entrega 11 km por litro em trajeto urbano e 12,4 em trajeto rodoviário quer saber quanto que eu estou fazendo? 9 km por litro e olha que eu nem dirigi em modo soviético dirigi na maior paz tranquilinho porém sempre com o ar-condicionado ligado e teve o ponto também que eu fiquei bastante tempo com o carro ligado para poder captar as imagens tanto que a minha velocidade média é de 19 km por hora não tem como fazer um consumo coerente mesmo com essa velocidade média mas sim ainda que seja um carro 1.6 com câmbio automático é um carro que tem um consumo bastante bom para a proposta dele pelo tamanho peso e conjunto mecânico então esse daqui é o Peugeot 2008 que na linha 2023 recebeu essa versão Stile um bom pacote de equipamentos aliado a um bom espaço interno conforto excelente acabamento e uma mecânica satisfatória que faz com que ele te leve do ponto A ao ponto B sem grandes emoções mas também que não te deixe na mão esse daqui é o Peugeot 2008 2023 na versão Stile que você acabou de ver aqui no Motor Driver curtiu esse vídeo? então deixa aí o seu like e se você não é inscrito aqui no Motor Driver inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais no Facebook Instagram e também no TikTok arroba motordriverbr E aí só um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri